Seja muito bem-vindo a essa aula de como você criar a conta no Bing Ads da forma correta. E por que que o nome é criar conta da forma correta? Porque sim, muitas pessoas acabam criando a conta da forma errada e eu vou trazer pra vocês todos os passos pra que você faça tudo do jeito certo, beleza? Então chegamos aqui pra falar sobre criação de conta, né? Começar aí a dar os nossos primeiros passos no Bing Ads, a plataforma de anúncios da Microsoft. Então vou trazer aqui pra vocês como que a gente vai fazer tudo da forma correta. Pra começar, existe um ponto muito importante que é baixe o navegador Edge, que é o navegador que eu estou usando nesse momento. A gente tem aí outros navegadores, né? Como o Chrome, o Safari, o Firefox. E o Edge nada mais é que um navegador também, porém, ele pertence a Microsoft. Então, como é da mesma empresa, você acaba tendo mais credibilidade na sua criação de conta se você criar a sua conta através do navegador Edge. Então o primeiro passo é baixar esse navegador. Agora, o nosso segundo passo é acessar a Microsoft Advertising pra criar a nossa conta. Afinal, lembra, o Bing é uma ferramenta de anúncios da Microsoft. Então, esse aqui é o site onde você vai acessar para criar a sua conta. ads.microsoft.com Então, ao clicar aqui, a gente vai ser jogado aqui para esta tela, beleza? Aqui é onde a gente começa a criar a nossa conta. Mas, antes disso, eu vou trazer mais um ponto pra vocês, que é o seguinte. Quando você for criar a sua conta, você vai utilizar um e-mail antigo, ok? Pode ser Gmail, pode ser Yahoo, mas é importante não ser um e-mail que você acabou de criar, porque a plataforma pode identificar isso. E aí ela vai pensar, nossa, mas a pessoa criou o e-mail só para vir anunciar aqui? Então, não parece ser uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo. Então, pega aí um e-mail que você tem já há mais tempo, independente da plataforma, e utiliza esse e-mail para criar a sua conta lá dentro do Bing. Um detalhe muito importante nessa questão do e-mail que você vai utilizar. Se você for utilizar um e-mail que é arroba Yahoo, arroba Outlook ou arroba Hotmail, você terá mais credibilidade com o Bing. Por quê? Porque essas parceiras, né, algumas pertencem à Microsoft e outras são parceiras da Microsoft. Então, isso dá mais credibilidade. Porém, caso a sua conta, por algum motivo, venha a ser suspensa, você não vai conseguir fazer o que a gente chama de limpeza de dados. Porque como essas contas são vinculadas à Microsoft, quando você faz a limpeza de dados, você perde também o acesso ao e-mail. Então, por conta disso, atualmente, eu recomendo que, de preferência, você crie uma conta no Bing com um e-mail Gmail. Ou seja, um e-mail que não seja nem arroba Yahoo, nem arroba Outlook, nem arroba Hotmail. Por essa facilidade de, caso aconteça alguma coisa, você conseguir limpar os dados tranquilamente. E sobre limpeza de dados, eu vou ensinar vocês como que é feito isso, beleza? Mas a gente não vai precisar disso nesse momento. Certo. Agora, o quarto ponto muito importante sobre a criação de conta é o seguinte. Crie a sua conta com calma. Por quê? Todos os dados que você vai colocar na sua conta precisam ser preenchidos corretamente, sem erro. Ou seja, você não pode ali errar o número da sua casa, ou errar um dígito do celular. Porque quando acontece isso, o que a Microsoft faz? Lembra, galera, a gente tá falando de uma empresa séria. A gente não tá, né, o que eu sempre brinco. Pô, eu não tô aqui pra falar pra vocês de robô de Pix, dessas furadas aí. A gente tá falando de uma empresa muito séria, que é a Microsoft. Então, quando você faz o cadastro, a Microsoft, ela faz uma verificação dos dados pra ver se tá tudo certo. Então, se você coloca ali algum dado errado, ela vai pensar que você tá tentando enganar a plataforma. E aí, pode ser que, quando você tente acessar a sua conta, já apareça ali que, por segurança, ela está suspensa. Então, por conta disso, é só você criar com calma, preencher todos os dados corretamente, sem estresse, tá? Eu só tô trazendo isso e pontuando tudo isso, porque eu realmente quero que você preste atenção nesses detalhes, porque eles são importantes. São, realmente, detalhes, mas que importam muito. Então, vamos voltar lá para a nossa tela do Microsoft Advertising. E aí, é o seguinte, aqui, quando a gente tá nessa tela, a gente vai ter aqui, ó, aqui em cima, um botãozinho azul escrito Sign Up Now. Então, é nesse botãozinho azul que a gente vai clicar nesse momento pra que a gente possa criar a nossa conta. Então, beleza, chegamos aqui nessa tela. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora é o momento que a gente vai criar uma conta. Tá vendo que aqui ele tá falando, ó, entrar, e aí, aqui embaixo, ó, sem conta, crie um. Então, a gente vai clicar aqui nessa parte de crie um. Nós vamos clicar aqui. Aí, agora sim, viemos aqui para esta tela. E aí, o que que eu fiz, tá? Eu apenas cliquei com o botão direito e coloquei para traduzir para o português. Assim, fica mais fácil pra você entender o que que ele tá pedindo em cada passo. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail. Coloquei aqui um e-mail antigo. Lembra que é importante esse detalhe. E agora, eu vou colocar em próximo. Clicando em próximo, ele vai pedir para que eu crie uma senha de acesso. Não é a senha lá daquele e-mail. Se você quiser, você pode utilizar a mesma, tá? Não é a senha desse e-mail específico. É para você criar uma senha de acesso aqui para a Microsoft. Então, crie a sua senha. E muito importante, seguinte. Anote essa senha em algum lugar. Você não pode esquecer as suas senhas. Então, anota ela enquanto você já tá criando aqui. Já pega, já anota aí em algum papelzinho. Alguma coisa que você tem fácil acesso. Criou a sua senha. Agora, clique em próximo. Beleza. Agora, ele tá pedindo o meu nome e sobrenome. E aí, lembra que aqui a gente precisa sempre preencher corretamente os dados que ele está nos pedindo. Então, o nome na linha de cima, sobrenome na linha de baixo e próximo. Qual é a data do seu nascimento? Você preenche com a sua data de nascimento e também vai dar um próximo. Então, é importante sempre estar nesses passos aqui. Você fazer ali com calma, verificar se você realmente colocou certinho. Chegou nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um e-mail lá para o meu e-mail Gmail. Ele vai enviar um código para lá. E aí, a gente vai lá acessar o e-mail e vai colocar o código aqui. Por isso que é importante ter um e-mail antigo que você tenha acesso. Porque você vai precisar acessar aí esse e-mail para pegar o código. Peguei o código lá no e-mail. Eu vou colocar ele aqui, um código de seis dígitos, tá? Peguei esse código lá no meu e-mail. E aí, eu posso deixar marcada essa caixinha, tá? É interessante você receber aí sim as informações sobre a Microsoft. Agora, eu vou clicar em próximo. Esse ponto aqui é engraçado. Teve gente que me pediu, inclusive, para reforçar sobre isso. Então, vamos lá. Ele vai pedir para a gente resolver um probleminha aqui com o robô. Na verdade, para provar que a gente não é um robô. Então, vamos clicar aqui em Next. E agora, o que ele está pedindo aqui? Ele quer que a gente coloque o animalzinho. E aí, pode aparecer um elefante, um cachorro, várias coisas aí. Ele quer que a gente coloque no mesmo ângulo, para a mesma direção que está a mãozinha aqui, apontada. Então, ó, aqui na setinha, eu vou clicando e vai girando. Esse, não sei se é uma raposa. Mas, ó, essa é a mesma direção da mão. Essa aqui, ele está apontando para outro lugar. Aqui, aqui sim, ele está apontando para a mesma direção. Então, é assim que você precisa deixar. E aí, vai clicar aqui no botãozinho azul. Pronto, verificação completa. Provei para a Microsoft que eu não sou um robô. Então, agora ela vai deixar eu ir para os próximos passos. Agora, é o momento da gente verificar a nossa identidade. Então, eu vou clicar aqui no e-mail. E, mais uma vez, ele enviou um código lá para o nosso e-mail. Então, a gente vai lá pegar o novo código que ele enviou. Não é o mesmo código de antes. Achei o código, coloquei aqui. Agora, foi um código de sete dígitos, né? Coloquei o meu código aqui, tranquilamente. E vou dar um verificar novamente. Isso é realmente para provar que é uma pessoa, tá? E aí, agora sim, a gente está terminando de criar a nossa conta. Aqui, ele está pedindo se eu quero fazer o acesso. Deixa eu botar aqui para traduzir para português novamente. Se eu quero fazer o acesso via biometria. Eu, geralmente, coloco não, obrigado, tá? Eu não costumo utilizar dessa forma. É só caso você goste aí de utilizar nos seus dispositivos através de biometria. Mas eu coloco como não, obrigado. E aí, é uma opção totalmente sua. Beleza, estamos indo para a parte de definir pagamento. Porque a nossa conta, basicamente, já está criada. Agora sim, criamos a nossa conta. E aí, o que ele vai sugerir para a gente? Nós caímos já numa criação de anúncio. Mas é o seguinte, você não precisa colocar seu site aqui, tá? Vamos, novamente, traduzir a página para o português para ficar mais fácil. Aqui, ele está falando para você botar o URL do seu site e que é opcional. Nós não vamos preencher nada aqui. E nem iremos importar campanha nem do Google e nem do Facebook. Isso aqui é péssimo para a nossa conta quando a gente importa campanhas. E o que a gente vai fazer, então? Está vendo que aqui em cima, ele está falando que a gente pode começar criando uma campanha. Ou a gente pode simplesmente ignorar a criação de campanhas. Então, é aqui que a gente vai clicar. Aqui onde está escrito, ignorar a criação de campanhas. Vamos clicar aqui nesse momento. Beleza, agora chegou a hora da gente falar sobre o nosso negócio. Terminar mais algumas informações importantes. E depois, iremos para a forma de pagamento. Então, beleza. Nome empresarial legal. O que você pode colocar aqui? É o seu nome completo. Caso você não tenha uma empresa CNPJ, um MEI ou qualquer coisa nesse sentido. Então, você pode simplesmente colocar aqui novamente o seu nome. Beleza? Número de telefone. Vamos mudar aqui de Estados Unidos para Brasil ou para o país onde você está. E você tem que colocar aqui um número de telefone novamente que você tenha acesso. Porque é enviado um código por SMS para comprovar que esse é o seu número. Então, você vai colocar aqui um número que você tenha acesso. Beleza? Lembrando, coloque o código DDD. Beleza? Coloca o código aqui. O código do Brasil, que é mais 55, não precisa porque já está aqui. Mas coloque o DDD junto do seu número de telefone. Localização da empresa. Novamente, vamos colocar Brasil. E você pode colocar o seu endereço. Ok? Então, coloque o seu endereço que já está tudo certo. Coloquei aqui meu endereço. E aí, é importante que você coloque também o número, tá? Da sua casa ou o número aí do seu prédio. Eu vou descer aqui para que vocês não vejam. Né? Depois eu vou terminar de preencher ali. Mas... Porque são dados pessoais. Mas, cidade. Novamente, Balneário Camboriú. Estado. Santa Catarina. Código postal. E aí, também vou passar aqui, tá? Mas, ó, lembre, tá? O código postal, se você colocar sem o tracinho, ele vai dar inválido. Então, lembre de colocar o código postal com esse tracinho. Que aí, vai estar tudo certo. Vai dar tudo ok. Tipo de imposto. Pessoal ou negócio. Então, se você vai utilizar CNPJ, negócio. E vai preencher o CNPJ. Se você vai anunciar com pessoa física, pessoal. É opcional você colocar o seu CPF aqui. Você pode deixar em branco. Então, eu recomendo que em um momento inicial, você deixe em branco. E aí, depois, se for necessário você verificar a sua conta, aí sim, você preenche. Mas, você pode deixar em branco nesse momento. Fuso horário preferencial. Vamos colocar Brasília. E moeda. Já tá aqui, real. Moeda em reais. Que é como a gente vai fazer o pagamento. Localização do usuário. Aplicar o local da empresa. Ou seja, como eu tô colocando o meu endereço, né? E não de uma empresa. Eu vou deixar aqui como aplicar o local da empresa. E ele já puxa todos os dados. E, em uso primário, nós vamos colocar que é para fornecer serviços a outras empresas como uma agência de publicidade. Afinal, nós vamos anunciar aí vários produtos, né? Várias empresas. E não a mim mesma. Então, a gente vai deixar aqui na partezinha de baixo. E aí, eu vou terminar de preencher aqui agora, para a gente poder clicar em criar a conta. Importante, tá? Sobre o endereço linha 2, não é obrigatório preencher. Você só vai preencher, caso não caiba na linha 1, todo o nome ali da sua rua e tudo mais, tá? Mas, não precisa colocar muitas informações em endereço. Eu, geralmente, coloco ali apenas o nome da rua e o número. E aí, endereço linha 2, eu deixo em branco. E termino aí de preencher em cidade e estado. Porque, pelo código postal, ele já puxa todas as outras informações. Agora sim, tudo preenchido. Então, vamos aqui clicar em criar conta. Chegamos no momento de adicionar método de pagamento. A gente vai começar informando aqui, né? Sobre informações de faturamento. E aqui tem alguns pontos muito importantes também que a gente precisa ficar atento. Então, vamos voltar para a nossa aula. Porque, aqui, eu trouxe um tópico sobre como adicionar o método de pagamento. E, mais uma vez, eu deveria colocar aqui, ó. Da forma correta. Por quê? Vamos puxar aqui. Seguinte. Após 3 dias de conta criada. Essa parte aqui você vai concluir agora, tá? Após os 3 dias, vai ser uma parte que eu vou te mostrar já já. Após 3 dias de conta criada, você vai adicionar o método de pagamento como boleto. Então, por que é importante você começar através de boleto? Para você não ter ali nenhum cruzamento de dados e nem queimar o seu cartão. O que seria queimar o cartão? Por exemplo, você vai criar ali a sua conta, você já vai adicionar de cara um cartão de crédito. E vai que você errou alguma coisa no seu cadastro ou coisa do tipo. O que acontece é, se o Bing pegar isso e suspender, esse seu cartão já não poderia ser utilizado numa nova conta. Porque ele fica marcado. Então, por isso que eu acho o ideal você começar através de boleto. Depois dá, sim, para modificar para cartão de crédito. Então, beleza. Aqui, ó. Boleto para começar. Principalmente se você já tentou cadastrar esse cartão em outra conta que foi bloqueada. Então, ali vai ter uma opção onde a gente vai conseguir achar o método de pagamento boleto. Porque vocês vão ver que de cara a gente não identifica ele. Agora, como eu falei antes, se você quiser, depois que você tem ali um mês de conta rodando e tudo mais, você pode, sim, mudar seu método de pagamento para cartão de crédito. É só entrar em contato com o suporte do Bing, seja através de telefone ou também pelo chat que eles têm. E aí, você pode pedir e solicitar para trocar esse método de pagamento, sendo encaminhado ali por eles, com eles te auxiliando, tá? A forma correta. Então, sobre cartão de crédito, caso você vá utilizar o cartão de crédito depois, o que é importante você ter em mente quando você for mudar para cartão de crédito? Cartão de crédito precisa ter a bandeira internacional e estar habilitado para compras internacionais. Isso não significa que tem que ser um cartão de crédito lá de fora, internacional e tudo mais. Hoje em dia, acho que 99% dos cartões de crédito que existem no mercado está tudo certo e de acordo com isso. Só que, novamente, eu recomendo que você entre em contato com o seu banco. Por exemplo, ah, eu uso o Nubank. Eu posso ir lá pelo próprio aplicativo, chamar eles pelo chat, não precisa nem ligar, e só questionar isso. Oi, você sabe me informar se o meu cartão de crédito está habilitado para compras internacionais? Se eles falarem que sim, então está tudo tranquilo. Se falarem que não, você pode solicitar para que eles habilitem isso, tá? E isso não tem nenhuma cobrança. Então, só verifique isso certinho antes de adicionar. E mais um detalhe importante antes de eu abrir aqui o próximo tópico. Quando você adicionar esse cartão de crédito, no momento que você coloca ele e dá um salvar, ele vai fazer uma cobrança imediata de R$5,00 no seu cartão de crédito. Essa compra, ela é estornada em questão de segundos, é só para verificar se o seu cartão realmente existe e está ativo. Então, você tem que ter pelo menos ali R$5,00 de limite no cartão de crédito que você vai colocar. Porque se você não tiver, o que vai acontecer? O Bing vai interpretar que esse cartão de crédito ou não existe, ou não tem saldo, enfim, isso vai ser ruim e você pode acabar tendo a conta suspensa ali simplesmente porque ele não conseguiu fazer essa cobrança para verificar o seu cartão. Então, se atente a isso, ok? Mais um ponto muito importante sobre o método de pagamento. O cartão de crédito é o endereço de faturamento do cartão tem que estar no mesmo endereço que você cadastrou como endereço ali no Bing. Lembra que eu coloquei ali meu endereço residencial? Então, quando você recebe aí a fatura, né, o boleto do seu cartão de crédito, para qual endereço que ele é enviado? É para o mesmo endereço que é o que você cadastrou no Bing? Então, está tudo ok. Ou então, pô, na verdade eu cadastrei aqui no Bing o endereço do meu trabalho e o cartão, o faturamento dele vem para a minha casa. Putz, aí não é bom você usar. Por quê? Porque o Bing pode dar como incongruência de dados. E aí, isso é uma questão de segurança, tá? Porque o que pode acontecer é que, pô, ultimamente é... Cara, cartão clonado é muito... Está na moda agora o negócio. Então, assim, ele faz isso por uma questão de segurança que você não está utilizando ali um cartão clonado ou um cartão que não foi autorizado pela pessoa que você use, né? É uma questão de segurança mesmo. Então, por isso que é importante que esses dados, né, estejam sempre congruentes, sejam sempre os mesmos dados e não tenha desencontro de informação. Então, verifica isso também antes de adicionar cartão de crédito como forma de pagamento. Estando tudo ok, está tudo show. Pode colocar. Inclusive, ó, eu vou até sugerir para vocês. O que eu utilizo como cartão de crédito é o cartão de crédito virtual da Nubank, que você pode criar pelo próprio aplicativo. E aí, você só confirma aí essas outras informações. É o que eu sempre utilizo lá. Desde que eu criei minha conta, nunca deu problema. Quanto é isso. Beleza? Então, vou mostrar para vocês agora como que a gente vai configurar isso tudo. Chegamos aqui na nossa janela de informações de faturamento. Você vai observar que aqui a gente tem duas opções. Pré-pago e pós-pago. E que em escolha uma forma de pagamento, nós temos cartão de crédito ou débito e transferência bancária. Ou seja, eu não tenho opção boleto, Thay. Como é que tu falou para começar por boleto? Calma. O que a gente vai fazer? Isso aqui, você vai... Quando você está criando sua conta, você vai ainda configurar isso aqui que eu estou te passando nesse momento. Você vai chegar nessa página e aqui embaixo, você vai clicar aqui, ó. Configurar o pagamento mais tarde. É aqui que você vai clicar. Você não vai selecionar nada disso aqui. Você vai simplesmente clicar aqui embaixo em configurar o pagamento mais tarde. Porque aí sim, nós vamos depois encontrar onde que a gente vai ajustar o boleto como forma de pagamento. Só que primeiro, coloque aqui essas duas caixinhas. É importante você deixar isso aqui com as informações, tá? Eu acho interessante receber as informações. E coloque que você concorda com os termos de uso. Opa, deixa eu botar aqui de volta. E agora sim, vamos clicar em configurar o pagamento mais tarde. Aqui ele vai perguntar se a gente tem certeza dessa decisão. E nós vamos clicar que sim. Eu tenho certeza que eu quero configurar só depois. Belezura! Cai finalmente na minha conta. Até que enfim. E gente, esse processo ele é bem rápido, tá? Mas como eu estou explicando todo o passo a passo parece que é bastante coisa, mas é tudo muito rapidinho de fazer. Aqui ele vai simplesmente sugerir que você pode baixar o aplicativo da Microsoft Ads no seu celular. E aí se você quiser, aqui tem o QR Code. E pode baixar tanto para a Apple Store quanto para a Google Play. E aí agora chegamos, ó. Bem-vindo ao Microsoft Advertising, Tainan. Aqui já começa a ficar tudo lindo. O que a gente vai fazer agora? Tá vendo essa tarja vermelha aqui em cima? Ela tá falando que eu preciso de uma forma de pagamento principal para que meus anúncios sejam exibidos. Se eu não tiver saldo, eu não consigo colocar os anúncios. Então, nós vamos clicar aqui nesse botãozinho Adicionar uma forma de pagamento agora. E vamos cair nesta página. E aí, olha só que maravilha. Aqui apareceu a opção agora pra gente de boleto bancário. Não é mesmo? Então, agora sim, nós temos a opção de boleto bancário, que é a opção que nós vamos começar. Lembra, o ideal é que você configure essa parte, a partir de agora que eu tô te mostrando, após o terceiro dia de conta criada. Então, espera ali uns dois, três dias, pelo menos, pra vir aqui e aí sim começar a brincadeira. Tudo isso é mais uma questão de segurança, tá, galera? Porque a Microsoft vai analisar os dados, tudo mais, ver se tá tudo certo. Lembra que eu falei que é importante cada dado tá certinho? Por quê? Porque aí ele vai verificar durante esse tempo, esse período, se tá tudo ok. Então, se você entrou aqui na sua conta e tá tudo ok, ali após os três dias, é porque a Microsoft provavelmente já fez a verificação toda nos dados e deu tudo certo. Vamos clicar agora, então, em adicionar o boleto bancário pra que a gente consiga definir ele como o nosso pagamento. E aí, quando eu clicar aqui, vai aparecer novamente as minhas informações pessoais. Então, eu vou cortar essa parte rapidinho do vídeo pra tirar algumas informações. Então, beleza. Tirei aqui algumas informações. Você cai aqui nessa página. Aqui você não precisa preencher nada. Ele vai puxar todas as informações aqui. A única coisa que você vai precisar preencher nesse momento é aqui o seu nome, tá? É a única coisa que você vai preencher aqui e depois vai clicar em salvar. É só isso que você vai fazer nesse momento. Beleza! Cliquei em salvar, preenchi lá, né, o que precisava. E agora, ó, adicionamos com sucesso o seu boleto bancário e associamos a sua conta Microsoft Advertising, ou Bing Ads, né? O próximo passo vai ser adicionar fundos, que é colocar o saldo. Mas, é importante eu deixar registrado aqui ele leva uns cinco minutinhos pra entender que você adicionou o boleto como forma de pagamento. Então, ó, se eu clicar aqui agora, o que que ele vai falar? Ó, você não adicionou nenhum método de pagamento que possa ser usado pra essa conta. Não precisa se preocupar. É só dar um tempinho de cinco minutos que ele já vai atualizar e entender que a gente, sim, adicionou um método de pagamento. Então, a gente volta ali pra tela que a gente tava sem se preocupar. Espera cinco minutinhos pra clicar novamente aqui. Beleza, passou aqui uns cinco, dez minutinhos. Dei um refresh aqui na minha página, o tal do F5. E agora sim, ó, se eu vou aqui em adicionar fundos, né, e aí deixa eu botar novamente aqui pra traduzir a página pra português. Se eu vou em adicionar fundos, agora sim, tá vendo que ele já reconheceu que eu adicionei um método de pagamento, que a forma de pagamento é boleto bancário. E aí você pode colocar a partir de vinte e cinco reais um saldo aqui. E eu recomendo, tá, que nesse momento inicial você realmente coloque ali apenas vinte e cinco reais. Por quê? Porque a primeira coisa que nós vamos fazer, a primeira campanha, né, o primeiro anúncio, vai ser o que a gente chama de campanha de aquecimento de conta. Pro Bing entender aí que chegamos na parada. Que somos um anunciante confiável. Então, o ideal nessa primeira campanha não é que a gente tenha ali gasto e tudo mais. Na verdade, a gente nem vai precisar gastar esses vinte e cinco reais. Cinco reais já vai ser o suficiente. Mas vinte e cinco reais é o valor mínimo pra gente adicionar e começar agora no Bing. Então, beleza. Vamos colocar aqui como vinte e cinco reais o nosso saldo inicial. E aí aqui embaixo você vai colocar o seu CPF e obter boleto. Que aí você vai gerar o boleto pra fazer o pagamento. Então, eu vou preencher aqui e clicar em obter boleto. Beleza? Preenchi ali o meu CPF e aí deixei aqui vinte e cinco reais e vou colocar obter boleto. Agora sim, ó, ele me deu a opção ver boleto ou baixar boleto. A gente pode clicar aqui pra baixar e assim que a gente clica em baixar ele faz o download pra que você consiga aí acessar o seu boleto. Download. Se eu clicar aqui pra abrir o arquivo ele vai abrir o boleto. Aqui está o boleto, né? Eu não vou mais pra baixo pra não dar os outros dados mas aqui embaixo vai ter ali o código de barra tudo certinho, beleza? E aí você vai efetuar o pagamento desse boleto e depois vai levar ali de dois a três dias úteis pra que esse valor caia na sua conta, tá? Geralmente é quarenta e oito horas úteis mas pode levar ali até três dias úteis. Então esse é o procedimento normal e padrão, tá? Independente do boleto que você pague de qual plataforma que for. É assim que você vai adicionar o método de pagamento da sua conta, boleto e aí quando vier pra cá depois que você paga ali o seu boleto quando você acessar aqui, ó ferramentas e aí em ferramentas você vai aqui na parte de configuração aqui embaixo e vai em fatura e pagamentos você vai clicar aqui pra que você caia nessa página onde nós estamos agora de resumo de faturamento pra identificar se o seu saldo já caiu. Então assim que você faz o pagamento lá de boleto de vinte e cinco reais esse saldo vem pra cá, beleza? Vai aparecer aqui depois, ó vinte e cinco reais como saldo pré-pago restante ou seja, o saldo que você ainda tem na sua conta disponível para gastar. Então é isso, galera esse é o jeito de você configurar o método de pagamento da forma correta e o próximo passo vai ser configurar a nossa conta, né para português configurar o nosso Bing para português. Como que eu vou configurar o Bing pra português pra ficar mais fácil de eu mexer aqui, né porque eu posso clicar aqui com o botão direito em traduzir para o português mas quando eu faço isso às vezes desconfigura algumas coisas é bom só no momento inicial, tá pra eu saber o que eu preciso preencher ou não mas o que vai acontecer quando você acessar o seu Bing ele provavelmente vai estar né, se eu der um F5 aqui é como que ele realmente está ele está aqui todo em inglês então nós vamos fazer essa configuração agora e aí segue aqui comigo primeiro a gente vai clicar aqui em cima em tools né, que seria ferramentas e após clicar aqui em cima em tools nós vamos aqui até esse preferences ah, inglês maravilhoso dela que seria preferência então vamos clicar aqui em preferências aqui a gente caiu nessa página de configurações da conta e aí a gente vai clicar aqui nesse primeiro ó, minhas configurações tá aqui ó, my settings vamos clicar aqui em minhas configurações e aqui vai estar já display language que é qual é a linguagem né, qual é o idioma que está aparecendo toda a minha conta então eu simplesmente vou clicar aqui e mudar para português do Brasil porque tem vários idiomas tá, você pode mudar aí para português de Portugal pode mudar para espanhol enfim eu mudei aqui então para português do Brasil e aí quando eu vou tentar salvar ele vai pedir que eu preencha alguns dados que talvez estejam incompletos então ó vou clicar para salvar vamos ver se vai salvar viu o que que ele está pedindo aqui o número do meu telefone de trabalho eu vou colocar simplesmente o mesmo número de celular que eu coloquei quando eu criei a conta e aí aqui lembra de que aqui você precisa colocar o mais 55 tá antes do seu número com o DDD porque é o código do Brasil então mais 55 DDD e número do telefone vou clicar em salvar porque era a única informação que estava faltando coloquei ali e prontinho agora o meu Bing está totalmente em português mesmo sem eu precisar ficar traduzindo as coisas aqui então agora se eu clico aqui em Microsoft para ir lá para a rede principal para a nossa tela principal estamos aqui e já tem inclusive aqui para a gente criar a nossa primeira campanha e tudo mais mas a gente não vai fazer isso ainda aqui foi só para você entender como configurar para português e agora você já sabe como deixar tudo em português então você vai conseguir identificar muito melhor ferramentas relatórios campanhas já fica muito mais fácil de navegar pela plataforma ok então foi isso agora sua conta está em português ou no seu idioma de preferência para que você navegue mais tranquilamente pelo Bing que você navegue e aí e aí e aí Obrigado.